Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Haddock Lobo Estou aqui trazendo mais um vídeo de Hamnet Essa maravilhosa DLC Essa maravilhosa delícia De Don't Starve Hoje estou aqui Preciso de mais uma moedinha Preciso de mais uma moedinha Cocô me dá uma moedinha Maravilha Agora que eu tenho aqui 50 Oinks Que são 30 em moeda Mais 20 em 10 peças de moeda Tem PIS Posso comprar aqui minha casa Um detalhe Se você ler o mapa Num local onde você não tem acesso ao mapa principal Ele vai falar Minha casa está em Hamlet Por isso que você sabe o nome da cidade Se você ver aqui fora Ele vai dizer Onde que é a casa que você comprou A atmosfera do mapa Isso se você não fez que nem eu Que foi direto e explorou A área Encontrou Deixa eu ver Eu preciso Eu vou passar em cima primeiro Pegar meus itens E só pegar os cocôzinhos no caminho Pagar o dinheirinho Que eu preciso para comprar comida Porque daqui a pouco Eu vou ter problemas com a minha comida Com a minha garra de fome Esse carinha aqui pega coisa refinada Não tenho nada refinado para dar para ele agora E eu preciso dessa corda Eu estou sem tesoura Aqui é um hospital Aqui é um hospital Você vai comprar itens de cura Quando puder Eu recomendo que você vá Aquele hospital E já compre o anti veneno O anti poison Porque é muito chato Ficar imperado nesse jogo Principalmente porque eu disse Como eu falei Eu não sei ainda como é que faz Como você pode produzir o anti veneno Então Talvez Nem tenha como produzir Talvez tenha sempre o que comprar Mas como são itens Como é aleatório Opa Primeira vez que eu vou estar vendo esse item aqui também Gente Nem sei como é que não funciona Ah ele gasta Tem a durabilidade dele Deixa eu ver Eu devia ter colocado a perna de sapo lá fora Tudo bem Já foi Ah que legal É quase como se fosse um cajado mágico né Eu não sei como é que ele funciona Eu só vi que ele funciona como se fosse a walking cane E eu espero que funcione assim Deixa eu ver Ah Os itens Bom Precisarei Ah Vou ter que armar né E ai começa Bom deixa eu ver Aqui eu sem ele Com ele Com ele É realmente acelera Se acelerar dá boa com esse item E agora os porcos estão Os porcos Ou os Os inimigos desse Rápido estou vendo Que são Os morcegos satânicos do mal Eles dão bastante dano Eu não tenho como enfrentar eles agora Porque eu estou sem nada Eu estou com a lança mas eu não sei Eles são muito ruins Ainda mais quando estão os dois juntos em cima de mim A melhor coisa que você pode fazer É ficar correndo E atrair a atenção dos porcos Guardas Para fazer o trabalho de guarda Que é matar os bichos Os invasores Viu Para eles é muito fácil Mano eles estão com armadura Eles estão com uma alabarda Eu estou aqui Eu estou com uma Um pedaço de pau Com uma Uma pedra na ponta Não é muito bom não Vai sair agora Vou correr Porque eu quero pegar comida Preciso muito de comida Embora eu não possa pegar essa comida Porque essa comida pertence a esse porco aqui E ele não vai ficar feliz se eu pegar a comida dele Aqui os esquirinhos Opa O ferro vai ser útil Você pode pegar esse item daqui Esse item você usa para fazer o O O esteticida Ele é comestível Mas nessa estação Comer esse item É uma péssima ideia Porque quando você come esse item Você fica envenenado Na estação É Em estações futuras Tem uma estação que eu apelidei Na estação da alergia A skin muda E você pode comer esse item Sem problemas Porque ele vira um outro item Vira um outro item Vira como se fosse Com flor Assim Com florido Fica legal E agora eu estou achando comida Opa Bom Essa também Se você estiver muito desesperado Você pode fazer ele Pode comer E depois você vai comer um antivenom Que aí você consegue recuperar a sua fome E você salva a sua própria vida Essa pedra de sapo eu não vou comer Não vai dar tempo de fazer nada com ela Vamos lá Vou dar alguma coisa comestível Um do jogo quer ajudar Ele ajuda Quando ele não quer Nossa você está ferrado Gente Pedra Preciso de pedras também Preciso de muita pedra ainda Então eu vou ter que fazer a nossa A máquina de alquimia Tem que fazer Eu gosto de fazer uma fogueira dentro de casa Porque eu posso comer Posso cozinhar e tal Mesmo a casa tendo uma luz noturna naturalmente Você ter uma fogueira ajuda a fazer algumas coisas E também ajuda a secar quando você está molhado Aqui tem aqueles inimigos que eu tinha comentado antes Cadê? Insetinhos hein? Eu queria inventar um deles Porque eles são meio chatos quando estão em bando Olha Ele dá esse dash e você pode bater nele Eita Caiu todo o FPS agora Pelo amor da madrugada Vem cá Ele dá essa voadora Você pode bater nele Quando os FPS não caírem Acho que o meu PC está esquentando gente Eu preciso de um Eu não preciso de uma areia no meu quarto Eu preciso de um PC Só de um PC Funcionando Aqui ó Weevoli Carapace O inglês está horrível Olha o engraçado dá para você fazer tacos com isso Não dá para colocar fogo? Não Ahn Vou fazer aqui Vou fazer isso E eu preciso Ah, as mosquinhas Tazanã do outro bicho aqui Essas mosquinhas tipo Não tem vida Mas elas encheram o saco de todo mundo Então vamos lá Eu preciso Vou explorar mais um dia O complicado é que eu estou Não vou usar isso daqui Não vou usar isso daqui Mais um daqueles inimigos do gigante de aço Agora vou em frente pra caramba Agora eu acho tudo que eu queria antes Não estou precisando de nada disso Ah, ótimo asparga Asparga é um ótimo item para recuperar a sua fome Quanto que asparga dá de vida? Deixa eu ver Ó 25 109 38 112 Muito bom E a aloe também ajuda bastante Nesse momento do dia você não consegue nem bater esse gloomy aqui Acho que só a tarde e a noite você consegue bater nele Mas como eu falei antes não vale a pena porque É Você tem 10% de chance de conseguir os boobies Batendo nele e 100% quando você captura com a rede Ah Você vai ficar camperando no item É isso mesmo E aí Consegui Fica aí com a casca de caranguejo do mal Aqui é uma sala que só tem armadilha aparentemente É só que só tem armadilha Vou dar um tempo aqui para continuar aqui Ah não Esse aqui eu vou deixar aqui porque não tem utilidade nenhuma Segurei igual Outras salas que só tem armadilhas pra caramba É que aquelas salas Eu queria comentar sobre as armadilhas Mas como ali tem algumas Tem os Os morcegos Eu prefiro comentar em outro lugar Mas as armadilhas Elas São basicamente placas de pressão Então se você colocar algum item em cima delas Você Elas ficam ativadas E você não se preocupa com elas depois Ali nosso amigo Bokudo Que eu já enfrentei O braço do gigante de ferro do outro vídeo Quase me matou Será que eu gasto durabilidade batendo com esse cajado? Não sei Mas acho que não vale a pena testar não Apesar de que é um item fácil de conseguir Só precisa Levar ele para um Só precisa de colocar no Numa Para secar E é relativamente fácil de você Atar aquelas Plantas carnívoras De satanás Vamos lá Continuando Eu tenho aqui um cocô Pague-me pelo meu serviço Isso aqui é um serviço social Isso aqui não é apenas caridade Embora o cocô Seja muito útil Seja mais útil para mim Do que para os porcos Deixa eu ver aqui Essa residência Aqui você compra Aqui você pode comprar o ouro E compra também outros Outros Utensílios Ferramentas Descustos E tal Onde eu quero ir Aqui Esse outro lado E seria muito prático Se eu achasse Também você Exatamente Você aqui você pode comprar comidas que não são no seu estado refinado eu acho muito bom para por exemplo ah não dá para comprar porque eu estou carregando muita coisa mas por exemplo comprar o coco porque o coco você pode plantar e você vai ter um coqueiro perto de casa outra coisa que é bem bom comprar é algumas comprar o gelo, fazer umas fazer mônicas, fazer receitas bastante coisa que está para fazer muito bem eu não posso fazer nada em casa mas eu preciso de carvão preciso de carvão preciso de carvão eu vou agilizar fazer o cropote porque o cropote vai me garantir uma sobrevivência muito melhor do que a máquina de alquimia nesse momento e eu já deixei minhas coisas deixei uma dessas vendinhas agora para lembrar onde eu deixei foi aqui? foi aqui? não foi aqui aqui você pode comprar outras sementes também você pode comprar sementes de árvore nessa casa você pode comprar aquelas 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 como chama? aquele negócio de cresce berry esqueci o nome agora deixa eu ver estou precisando muito comer inclusive na vida real sou com fome também o que vai me dar mais vida aqui vai ser acho que aqui vai ah eu deixei em casa a comida que saco tem 4 moedinhas aqui 3 3 3 1 1 vamos lá isso aqui eu deixei a moeda de 10 ali em casa eu sou um gênio mesmo não sei se vocês estão ouvindo mas chegou o carro da laranja aqui o carro do alvo e da laranja está passando aqui perto de casa eu espero que vocês não estejam ouvindo porque a propaganda dele não é muito boa alguém lembra onde eu deixei? ah foi aqui né foi perto da máquina científica estou correndo lá aqui as estradinhas funcionam que nem não sabe de sempre as estradinhas você anda mais rápido do que no terreiro normal então vale mais a pena você correr pela estradinha mesmo a noite os porcos vão para casa exceto os porcos guardas e aqui que eu ai não é aqui onde eu deixei? achei que em cima? no outro? então os porcos guardas só que aí eu chamo a atenção para vocês um detalhe importante que os porcos guardas eles andam com tochas na mão então tome muito cuidado com isso porque os porcos guardas com tochas eles tem um péssimo hábito de colocar fogo nas coisas principalmente quando enfrentam aqueles 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 morcegos voadores gigantes que quando um morcego gigante pega fogo ele começa a correr desesperadamente a fugir desesperadamente e quando ele foge desesperadamente ele pode colocar fome em tudo que tem em volta porque foi atacado por fogo isso inclui atacar fogo também na sua casa os itens que ficam dentro da sua casa não sofrem dano do fogo mesmo que sua casa pegue fogo então é uma pequena vantagem aí só que eu vou mostrar uma coisa para vocês agora pera deixa eu só comer isso aqui não foi muito bom não mas é aqui na casa você pode mudar a skin da casa com deixa eu ver aqui pera 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 há muita coisa para fazer estou meio perdido pera colocar um croppot aqui olha a vantagem do aspargos aspargos são dois aspargos dois qualquer coisa eu queria achar meus gravetos dois gravetos cozinha e daqui a pouquinho vou ter uma sopa de aspargos agora como é dia na mão da para ver algumas das skins da para mudar a skin da casa e pode ser que você construa que eu pegue fogo nela quando você pegar fogo o construtor vem e conserta a casa para você só que ele vai consertar para esta casa cagadinha aqui não vai ser para uma casa bonitinha então na verdade só muda a skin não tem nenhuma mudança prática isso vai ser legal eu dei sorte que dessa vez a minha casa está perto de uma de um poste então estou mais tranquilo em relação a isso nem sempre acontece isso geralmente você fica um pouco mais afastado eu vou aqui gravar mais esse dia foi um, dois, três, quatro não, na verdade eu tenho que acabar esse vídeo agora porque foi um, dois, três, quatro, cinco, seis então aqui eu estou passando o tempo vou voltar para minha casa minha residência e aqui e da minha última dica minha última dica é coloque uma janela do outro lado da casa porque deixa muito mais iluminado o ambiente olha a diferença que uma janelinha faz qualquer janelinha serve não faz diferença, mas ter uma janelinha ajuda pra caramba com isso eu acho que eu já dei dicas sobre várias coisas do jogo eu vou ver se eu tenho mais algo a falar depois assim como o Wilson estou com fome então vou comer alguma coisa antes que eu morra de fome e o objetivo do jogo é não morrer de fome assim como na vida também não morrer de fome é um grande objetivo espero que tenham gostado do vídeo um abraço a todos e até mais tchau tchau